Rocksteam! Melhores fãs do mundo! O vídeo de hoje é pra gente ver quem é o mais sortudo e o mais azarado aqui da Rocksteam. Mas é um vídeo especial, por quê? Quem mandou esse desafio pra gente foi o Felipe Neto! Uuuuh! Sai não me cortaram, não! Já vai desmaiar, já vai desmaiar! Ele quer saber quem é o mais sortudo e o mais azarado aqui da Rocksteam. Ou seja, o Felipe vai estar assistindo esse vídeo, tá? Ah! Calma, calma! A gente vai arrumar! Vocês tem que me avisar isso antes, gente! Calma! Vou explicar o nosso desafio. Ó! Temos aqui uma roleta, que é óbvio. Vai vir alguém aqui, vai girar essa roleta. Vamos ver onde vai cair a minha. Ai, que nervoso! Ai, 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 ai! Playstation! Quatro! Uuuuh! Prêmio, prêmio! Tô com sorte, viu? Tô com sorte, hein, meninas? Quero, quero! Aí quem cair em prêmio vai escolher uma das caixas verdes e vai ter um prêmio maneiro ali dentro. Se cair em castigo, que é na cor vermelha, vai escolher uma das caixas vermelhas. Se cair em ações, vai escolher uma das caixas azuis. Eu quero ação! Você quer ação? É verdade! Já que ela ali tá curando. É uma coisa boa! Então, pessoal, se inscreve no canal se vocês querem que o Felipe Neto venha gravar com a gente. Olha só! Vocês estão dando muitos likes pro Felipe continuar mandando esses desafios pra gente fazer aqui. E comentem aí, comentem muito, Felipe, manda preencher a gente de desafio. Isso aí! Vamos começar? Vai! Quem é o primeiro? Eu primeiro? Vai! 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 Vamos lá! Vai! Um, dois, três, e... Ó! 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 Castigo! 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 Acai... Tá! Vou escolher... Vou escolher essa caixinha aqui. Ih! Pequenininha! Não, não! Pequenininha dele! Ah, tá! Ah! Ah, é azul, é azul! Bom, vamos lá. Tinha um papel, caiu... Tá! O que que tem que te pedir? Roube um prêmio de alguém! Ninguém ganhou nada! Ah! Ninguém ganhou nada! Mas... Isso aqui vai ficar como carta na manga, tá? Ah, não! Ah, não! Eu tenho que me dar a minha caixa! Eu vou conchegar a caixa! Tá certo! Vai sim, vai sim! Não! Vai você! Vai, garota, garota! Estão com medo agora, né? Bora, caminhão! Vai, caminhão! Gente, aí ele vai pegar meu prêmio! Ah, já sou o casal. Vocês trocam mesmo! Prêmio, vai! Então é melhor cair castigo, né? É, pode cair o casal. Não, castigo não! Castigo não, castigo não, castigo não! Ah! Quase! Quase castigo! Bora! Nossa, eu quero essa caixa aqui! Bora, caminhão! Olha, caminhão! Azul! Ih! Pega pra mim! Vai! Vai! Ai, gente! Escolha duas pessoas para trocarem de prêmio entre elas! Mais uma carta na manga! Carta na manga também! Ai, gente! Tá, eu vou agora então! Castigo! 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 O primeiro do castigo! O primeiro do castigo! Gi, é pra animar o vídeo! Escolhe direito do castigo! Escolhe essa! Escolhe essa logo! Eu quero essa aqui! Tá, vai! Ih! Escolheu a barulha! Que isso! Que isso! Vem cá! O que é isso? Alguém joga na cabeça dela! Ai! Caramba! Me dá aqui! Me dá aqui, Giovanna! Vai! Fez o olho! Fez o olho! Vai! Contagem! 3... 2... 1... Vai! Aaaah! Castigo leve! Foi de boa! Escolheu bem! Escolheu bem! Posso ir? Posso ir? Vai! Vai lá! Castigo! 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 Ai, gente! Que energia negativa, hein! Prêmio! Põe o prêmio! Então, agora você pode roubar o prêmio dela já! Vai! Vai! Escolhe! Você precisa trocar com alguém, tá? Vou pegar esse prêmio aqui! Pequenininho! Hum! Hum! Me parece interessante! Será? Hum! Hum! Intrigante! Hum! Hum! É o quê? Mentira! Ai! Pode pegar! Eu não quero! Eu não quero! Ó, Gabi! Ó! Aqui, ó! Eu quero usar a minha carta! Não, não pode dar assim toda hora, né, produção? Ela quer... Ela quer ditar as regras do jogo! Olha lá! Olha lá! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ei, 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 ei! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Agora você vai! Não, mas é só uma vez! O... Castigo! 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 Muita verga negativa! Aaaaaah! Aaaaaah! Já era o bragging! Vai ser a Raíssa pra Ficha? Vai lá, Raíssão! Vai lá, Raíssão! Vai lá, Raíssão! Vai, Raíssão! Vai, Raíssão! E você vai de outra, Raíssa? Uh! Outro ba... Outra cor, hein! Esse é outro, hein! Outro ba... Outro ba... Outra cor, hein! Esse é outro, hein! Eu entendo, desde que só tinha papel, será que não vai ter? Ou mexe as rosas, amiga! Mexe as rosas! Ó, tem que ter papel aqui no cabelo! Não! Joga direito! Se tiver só papel, né? Aaaaaah! Aaaaaah! Para, para! Vai estragar os cachos dela! Aaaaaah! Castigo! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Eu só acho que o Felipe Neto vai ver a Ana pagando milho! Aaaaaah! Aaaaaah! Essa era a hora do slime! Vai, Ana! Vou escolher esse aqui! Aaaaaah! Aaaaaah! Tudo bem! Esse aqui é tranquilo! Só pra me dar uma galinha! 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 O Felipe Neto tá assistindo mais direito! É! Eu já pedi quem tava um mico aqui que eu já... Ah! Vamos colocar essa galinha fazendo mais alguma coisa! Tipo, me dar uma galinha! É! Claro que não! Vai fazer uma galinha falando do Felipe Neto! E aqui, vibrando um balde na cabeça! Não! Não! Que que isso aqui virou? Virou seco? Pode! É galinha! Prodição! Prodição! Valução da galinha! Galinha! Balução da galinha! Do ovo pra galinha! Ótimo! Tá bom! Do ovo! Vai! Gente, ó, olha isso! A galinha não tem equilíbrio. Perfeito! Que performance! Como é que é o nome? Não, aquela galinha da Mona. Eu sou o rei-rei. Pra uma galinha foi um ótimo tiranossauro. Eu vou ganhar meu prêmio, hein? Duvido. Quero ver. Prêmio! 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 Isso foi lindo! Isso foi lindo! Que bom! Eita! Vai! Enche bastante! Dá licença aí! Gente, o Daniel tá com muita vontade! É! Tá com raiva, Daniel! Daniel tá feliz hoje! Final, final! Já foi! Não, não foi! Gente! Isso! 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 Oi, Rafinha! Tudo bom com você? Ai, tadinha! Acho que não, né? Tá, tá, pega tudo! Não vai voar em mim aqui não, hein? Amiga, eu vou brincar! Eu vou brincar! Ah! Ah, foi de leve! Foi! ataque. Vai! Agora... Vai! Agora vai sair meu prêmio, hein? Bora! Prêmio! Vai, tadinha! Cartigo! 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 Tô atada na cara! Preté na cara! Bora, bora de castigo! Já escolheram aquele ali? Não! Um, dois, três e... Sacanagem. Eu! Vai pintar a cara dele. É pra pintar o rosto? Vem com o Rafinha aqui, vem! Vai! Ó, tem dois pincéis. Um pra Camilinha e um pra vingança do Rafinha. Ai, nunca fui triste. Pintar o rosto é maldade. Eu faria a roxinha aqui na cara. Calma aí, vai. Cara... Eu acho que tá faltando um batonzinho, assim. Aquele batom que eu vou. Um sorrisão. É um ser de carinho, tá? Vai de nojo. Lílana! Tamila, me dá um beijo aqui. Nessa idade não existe? Não existe mesmo, não. Pinta a sobrancelha. Não, no meio, só. Pinta a sobrancelha, pinta a sobrancelha. Vai ficar bonitão. Que ótimo! Tá bonitinho. Agora eu vou terminar o vídeo, assim. Aê! Boa palavra que você é, palhaço! Ai! Vamos lá. Faltou um G de Gabi. Climão! Climão! Serviu a torta de climão, né, Rafael? Aê! Ué! Dá um G de Dito. Eu quero esse daqui. Iiii! Bora, bora, bora. Vamos ver, amiga. Vai. Oh! 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 Eu acho que você teria esperado para trocar seu prêmio. Você foi... Oh! Quero usar de novo, minha cara. Não pode, não. Não pode, bebê. Quer trocar pelos 200? Não! Por que não? Por que não? Vence na vida. Aê! Inacreditável. Ação! 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 Que legal! Que legal! Se for te pintar, eu te imagino. Ó, tem um aqui e um aqui. Calma, vai. Três e... Um! Nossa! Nossa! Eu prefiro que pintava... Eu adorei o meu castigo. Falar o alfabeto de 3%... Se errar, é para perder os prêmios. Mas ela ainda não ganhou prêmios. Vai, a gente ajuda. Vai. C... W... Y... Errou! Não tem nada. Vai, vai. Continua, vai. C... C... Y... D... 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 L... Tá acabando. A também, né? Ô, gente! Hox! Hox! Não, gente, mas eles já erraram. Gente! Já errou, já errou. Errei, né? Errou. Como vocês podem ver, esse grupo é muito bom. Mas ela não tem tempo. Então não deve ter tempo. Não vai perder nada. Aquele que não tem tempo. Aquele que não tem tempo. Vai, próximo. Que é próximo. Ai, sou eu, sou eu. Vai lá, vai lá, Gabi. Bora. Ação! 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 Tá aqui embaixo. Ai! Ah! Meu Deus! Ai! Ai, 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 ai. Os humilhados serão exaltados, não acreditem. Não acreditem. Pode roubar. Vem. Mas eu quero usar o meu também. Eu quero que ele me troque com o Daniel. Era isso que eu tava falando, que eu queria trepar os dois. Tudo bem. Um dia é da caça, outro do caçador. Ué, você não quis pegar meu prêmio? É, sério. Vai, cara. Os humilhados serão exaltados. Você sabe que esse iPhone vai voltar pra Camilla, né? Por isso que eu não queria trocar. Rouba prêmio, rouba namorado. Caixa. Caixa. Rouba prêmio, rouba namorado. Ai. Ação. Ação. Já foi, já foi. Caixa, caixa. Vai. Escolha uma pessoa pra trocar de prêmio com você. Raíssa. É agora. É agora, é agora, Raíssa. Você vai trocar agora ou vai deixar pra depois? Tem que ganhar um prêmio, né? Para, para. Castigo, 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 castigo. Vai, Camilla, me ajuda. Prêmio. Castigo. Prêmio! Muito bom, bate aqui. Bora, é isso. Felipe, nós somos as mais sortudas, tá? Tá vendo, Felipe? Ai, você tá com uma cara de ser bom. Vai. O que que é? Vai, Ana. 100 reais. Ah, tá bom. Um prêmio. Ótimo. Ganhei dinheiro. Agora, agora eu vou ganhar o meu prêmio. Ganhei o prêmio pra sua irmã. Vai, vai, vai. Castigo! Prêmio! 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 Ações! Vai, vai. Qual é o prêmio que você quer? Bora, bora, bora. Só a grandona? Só a grandona. Só a grandona. É sério? Vamos abrir, vamos abrir. Vamos lá. E para, não brinca comigo. É o Felipe. Gente. Não brinca comigo. Ai, ai, ai. Calma, calma. Não, não. Estamos zoando comigo. Peraí, peraí, peraí. Pode ser uma geladeira. Pode ser uma geladeira. Pode ser uma geladeira. Vamos ver se é uma pessoa. É uma geladeira. Eu apoio com uma geladeira. Gente, eu acho que tem alguém aí. Ai, gente. Abre. Ah, não respondeu. Não vai ter ninguém. Vai. Calma, calma. É o Felipe. É o Felipe. O pé! 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 Felipe Neto! Felipe Neto! Felipe Neto! Felipe Neto! Felipe Neto! Felipe Neto! Não! O pé! Sai! Sai! Olha, vocês que... Patam! Esse é sério! Voltem aqui agora!